Jajá Smith, acho bom jogador, e como o presidente Romildo fala, gosto muito desse nome. Gosto muito desse nome. Rada, 202 likes, Fábio, Rada, vamos aumentar, né? Vem no like, meu bruxo, me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ajudar, me valoriza que eu te valorizo. Ah, essa vale para diversas situações. Diversas situações e diversas pessoas, me valoriza que eu te valorizo. Ai, 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 aqui ó, cadê os reforços, presidente Romildo? Falou aqui o nosso parceiro na live, perdi aqui o nome dele, meu. Depois eu vou buscar, aqui ó, Leonardo Cardoso, cadê os reforços, Romildo? Cacacho Rei. Grande abraço ao Xará, né, Leonardo, aí protestando, querendo reforços, né, protestando contra o presidente Romildo. O presidente Romildo me aprontou uma passarinha. E eu sei que tu ficou chateado. Essa de recusar o Rafinha, eu fiquei furioso, passarinho. Eu sei, eu sei. Tem avaliação de futebol dentro do clube, eu tô preocupado também, Leonardo. É, é verdade, cara. Quem mais aqui, ó, DM do Grêmio, Marco Eugênio, Cacacho Rei, que eu representei na última Copa Pachola, ou Copa Pachola, né. Então, Cacacho, aquele abraço, vamos ver, né, se amanhã tu for o sortudo, né, de novo, e eu te representar. Vamos ver se a gente busca o título, né. Mas um abraço aí pro nosso querido Cacacho. O Eresco tá aqui com a gente também, grande o Eresco, já esteve aqui no Papo Pachola, é um grande parceiro nosso. Bueno, 8 horas da noite, 13 minutos, firma no like aí, meu. Porque a gente precisa da maior quantidade de gremistas no nosso programa, e a partir de agora a gente já começa o papo com o primeiro destaque, que é a situação do Departamento Médico Tricolor, Leonardo Radelha, inclusive tá na tela, o Guilherme Guedes, o Guilherme Azevedo. Barbaridade. Esse nome, né, Guilherme Azevedo, Guilherme Guedes tá pegando o Deus imundo, né. Confunde, confunde todo mundo. Acho que até o Grêmio, o Grêmio deu uma rateada. Isso, desde a voz oficialista do Grêmio até a gente, né, a voz do Grêmio, do torcedor, a gente acaba se confundindo com essa história do Guilherme Azevedo e do Guilherme Guedes, mas eu tenho informação dos dois, né, passarinho? Opa! Do Guilherme Azevedo e do Guilherme Guedes, né. Aliás, o Guilherme Azevedo ontem, né, saiu cedo do jogo do Passo da Areia, com uma lesão muscular, né, hoje ele fez exame de imagem e o Guilherme Azevedo foi detectado a lesão grau 2, posterior da coxa direita e o Guilherme Azevedo, né, vai ficar cerca de 4 semanas sem poder atuar fora de combate. Ontem até entrou o Léo Chu no lugar dele, Léo Chu que depois foi expulso, né, por simular duas vezes um pênalti, recebeu dois cartões amarelos, mas a informação do Guilherme Azevedo é o seguinte, passarinho, lesão grau 2, posterior da coxa direita e ele vai ficar 4 semanas fora do combate, fora dos trabalhos com o restante do elenco. Quer saber do Guilherme Guedes? Vamos lá, vamos passar limpo e depois a gente... Muita gente falando da questão da lateral esquerda, corteza é insuficiente, Diogo Barbosa é insuficiente e muita gente coloca muita expectativa no Guilherme Guedes, né. O Guilherme Guedes tá em fase final de tratamento com fisioterapia após lesões em ambas as coxas, então ele não teve só numa, ele teve nas duas coxas, né. A próxima semana ele será liberado pra transição com preparação física, então ele tá em fase final de recuperação médica e antes de treinar com o restante do elenco vai passar, né, por uma preparação física. Tem alguns pontos positivos, né, que o Jean-Pierre, o volante Michel, né, que voltou de empréstimo e tá no grupo principal do Grêmio e o Luiz Fernando iniciaram trabalho com preparação física no campo. Então, Jean-Pierre, Michel e Luiz Fernando são três jogadores que estão perto da volta, né, já estão trabalhando em campo e na preparação física. Muita gente pergunta, passarinho e o Jeromel, fatilha, arroba fatilha e o Jeromel, eu tenho informação do Jeromel, né, que segue com a fisioterapia e reforço físico na academia. O Jeromel apresenta boa evolução no ligamento do tornozelo, ainda não está liberado, mas a tendência é ter uma recuperação plena nas próximas semanas. Essa é a situação do Pedro Jeromel, que ainda está em recuperação, não tem condições de voltar a fardar e atuar com a camisa do Grêmio. Churim vive uma fase de recuperação, está trabalhando na fisioterapia, eu acho que daqui a uma semana ele já pode voltar a treinar com o campo. E o Léo Gomes, né, muita gente perguntou, tá aí o Léo Gomes na direita, querem Rafinha, mas e o Léo Gomes? E o Léo Gomes está evoluindo nos trabalhos da academia e está, depois de passar por quase dois anos, né, de uma lesão muito séria no joelho, ele está passando por um reforço muscular e está fazendo corrida no campo e trabalhando muito forte na fisioterapia. A previsão do Léo Gomes é voltar para campo, né, treinar com bola nesse mês de abril ainda, né, então indo pouco a pouco, degrau a degrau, o Léo Gomes pode sim também ser um acréscimo nesse elenco do Renato Portalupe. Passarinho, ó, a lista é grande, mas passei os principais boletins, né, dos jogadores do Grêmio nessa questão do departamento médico. Só aqui para recapitular então, o Radian citou Jeromel, Guilherme Azevedo, Guedes, Jean-Pierre, Michel, Luiz Fernando, Churim e Léo Gomes, né, esses jogadores todos citados aí pelo Leonardo Radaeli. Bom, dessa lista, Fábio, Jeromel, eu acho que é a grande notícia para nos aliviar, né, e a, digamos, uma pena essa lesão confirmada do Gui Azevedo, né, infelizmente ontem acabou se machucando, pode ficar até um mês fora. Mas vou lá, vou citar de novo, Jeromel, Gui, os Guis, né, Azevedo, Guedes, Jean-Pierre, Michel, Luiz Fernando, Churim, Léo Gomes, tem o destaque aí para essa lista. Eu tenho três pontos para fazer, o primeiro deles é em relação ao Gui Azevedo, né, inclusive a Rádio Pachala conversou com ele agora há pouco e o atleta está bastante abalado, né, bastante triste, porque ele vinha numa crescente, vinha conseguindo assumir o seu lugar dentro da equipe e lesionou, né, no jogo de ontem, então é uma pena e aí a gente reforça agora, né, a gente deseja uma pronta recuperação ao Gui Azevedo, que ele possa retornar logo e com certeza ele vai retornar voando e com o bom futebol dele, a gente conta muito com isso. Agora em relação, na lista eu acho que faltou um nome, não que o Rada não tenha passado, mas o Grêmio não noticiou um nome, né, que é o nome do Pepe, porque o Pepe também, né, foi afastado por lesão. Não, mas o Pepe, o Pepe continua.